Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema E agora vai sobrar então O que? O que? O que? O que? Você partiu meu coração Vai meu coração Mas meu amor não sinta pena E agora vai sobrar então O que? O que? O que? O que? O que? O que? Capoeira A força eu fui parceiro e faço o sorvete Toda a viagem sofreu e para mim Você batiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema não E agora me sobrar então Um pedaço pra cada esquema E te esquecer não foi problema, o problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima da cabeça Eu encontro a vizinha do lado do quartel O dia daquela menina que mora na esquina da rua de norte E o meu corpo já te amou, eu sei Porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana tá tudo igual lá É todo esquerdo, não é nada Você batiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema não E agora me sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço pra cada esquema Só um pedaço pra cada esquema E agora me sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço pra cada esquema E agora me sobrar então Um pedaço pra cada esquema